Olá pessoas, eu sou a C do Arte em C Ateliê e neste vídeo, gente, demorou, mas saiu, eu vou ensinar vocês a fazer um puxa-saco igual a esse puxa-saco aqui. Ele é feito todo de restinhos de fio de malha, ó, tá inclusive cheio de saco plástico aqui dentro já, ó, e eu prometi no início da semana, demorou um pouquinho pra sair porque eu tô com um bebezinho novo em casa, mas saiu a aula pra vocês, eu espero que vocês gostem. Se você ainda não curtiu o vídeo, já dá um curtir aí porque isso me ajuda muito aqui no canal, e se você não é inscrito, se inscreve porque eu tô sempre fazendo aula de uma peça nova pra você, tá? Então, vamos lá? Então, pra começar, eu separei aqui a minha caixinha de restinho de fio e a ideia é que você utilize os restinhos que você tem aí pra fazer essa peça, porque sempre tem um restinho que sobra, né? A gente não sabe o que vai fazer com ele, então, além de a gente usar esses restinhos de fio, ainda fica uma peça super diferente e muito mais exclusiva. Eu vou usar aqui a agulha número 9, que é a agulha mais, assim, que eu achei que tem a espessura semelhante com esses fios aqui. Quando eu vou separar a minha caixinha de restinho de fios, eu tenho três caixinhas diferentes, e aí eu separo os fios por espessura. Então, tem uma caixinha com fio bem fininho, essa caixa aqui que eu considero a média, e tem uma caixa que são os fios mais grossos. Então, já tem tudo separado. Esses fios aqui, eles são mais ou menos do mesmo tamanho, né? Da mesma espessura. Então, vamos começar. A gente vai começar com o ponto inicial. Você segura a agulha assim, pega a pontinha do fio, passa por cima, e volta por baixo da agulha, formando esse E. A gente vai contar esse ponto inicial como o primeiro ponto de correntinha. Então, você tem que fazer ele bem soltinho. Ó, você vai laçar aqui o fio, e vai trazer pra dentro desse E. Deixa ele bem soltinho assim, porque a gente vai colocar os pontos baixos dentro desse ponto também. Então, não aperta. Agora, a gente vai fazer mais onze correntinhas, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tá? Então, foram onze correntinhas, doze contando com o ponto aqui do ponto inicial. Então, agora, eu venho aqui, coloco a minha agulha no ponto inicial que eu fiz, e eu vou fechar esse círculo, ó, com ponto baixíssimo. Tá? Ó, fechei, fechei o círculo. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma correntinha pra subir aqui, no caso, pra ganhar altura, e aqui no mesmo lugarzinho onde eu fechei, eu vou colocar um ponto baixo. A ideia é que nós colocamos dois pontos baixos em cada ponto aqui de correntinha que a gente fez. Aqui, no caso, a correntinha que a gente fez pra subir e o ponto baixo, a correntinha conta como, vamos contar ela como se fosse um ponto. Porque ela tem volume, né? Então, ela vai fazer diferença aqui. Então, aqui é como se a gente já tivesse colocado dois. E aí, eu gosto de pegar na alcinha de cima da correntinha, tá vendo como que tá a correntinha? E aí, aqui tá a alcinha de baixo da correntinha, e aqui tá a alcinha de cima. Então, a gente vai pegar só na alcinha de cima da correntinha, ó, que é essa alcinha aqui, ó. São essas alcinhas aqui, ó. Ó, é a parte de cima da correntinha. Você coloca a sua agulha e na parte de cima, a gente já vai fazer dois pontos baixos, tá? Próxima correntinha aqui, ó, parte de cima. É essa alcinha aqui que fica em cima, é essa alcinha que a gente vai pegar pra fazer o ponto baixo. Ó, finalizamos aqui. Vou contar quantos pontos tem, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinco, cinco, seis, sete, 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 Aí, com a ajuda de uma agulha menor, vou utilizar aqui uma seis, ó, você puxa o fio todo pra frente, vem aqui na cabecinha do primeiro ponto, coloca o fio lá pra trás, ó, e volta com ele aqui, ó, pegando na alcinha de trás do ponto e na parte do centro da cabeça do ponto, pega esse fio aqui e joga ele aqui pra trás, ó, e aí a gente faz uma finalização simples, porém, perfeita aqui da cor, ó, e aí forma certinho, o Pedro tá aqui acompanhando, forma certinho aqui a primeira carreira. Então, agora a gente vai pegar, ó, esse aqui é a pontinha, essa daqui é a pontinha do trabalho quando a gente começou e aqui a gente terminou. Vou dar dois nozinhos aqui só pra manter uma perto da outra, ó, e aí já vou cortar. Então, esse aqui é o fundo. É a boquinha do fundo do nosso puxa-saco. Então, agora vamos fazer a segunda carreira. Vou pegar aqui o verde. Essa segunda carreira a gente vai fazer de pontos altos, tá? Só que a gente vai pegar na alcinha de trás da cabeça desse ponto baixo que a gente fez. Então, ó, eu vou apoiar o fio aqui no meu dedo e eu vou fazer um falso ponto alto, tá? Ó, você coloca a agulha pegando aqui o centro da cabeça do ponto, ó, pegando a alcinha de trás do ponto. E a gente vai pegar essa alcinha de trás do ponto aqui. Então, é a alcinha de trás da cabeça do ponto e essa alcinha de trás do ponto aqui. Então, ó, passa a agulha aqui e aqui, ó, aqui tá o fio. Você vai laçar o fio aqui e vai trazer ele aqui pra frente, ó. Estica, ganha uma altura assim, ó, como se fosse de um ponto alto. Segura com o seu dedo indicador e vai girar pro seu lado direito, ó. Segura com o dedo. Agora, você laça o fio aqui, gira pra frente, tá segurando com o dedo aqui, laça e fecha. Ó, esse é o falso ponto alto, tá? É um jeito de começar a carreira de pontos altos sem ser com correntinha ou com ponto inicial. E aí, agora, a gente vai fazer, ó, essa é a pontinha do fio, você já vai escondendo ela aqui no trabalho. E a gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto da carreira aqui de base, tá? Então, não tem aumentos, é ponto sobre ponto. Ó, vai escondendo o fio. O ponto alto é aquele que você laça. Pega aqui no meio, alcinha de trás do ponto. Traz pra frente. Agora, o Hector que chegou aqui. Laça, passa dois, laça, passa dois. Ó, e aí, nessa segunda carreira, você já vai colocando, né, o seu ponto pra cima, ó. Que a gente vai fazendo tipo um cachepô. Ó, ele, como a gente não fez aumentos nem nada, ele vai começar a emborcar, né? Agora, a gente vai subir a parede e a gente vai, basicamente, mesclar entre uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo. Então, como aqui eu ainda tenho um pouco desse fio, eu vou fazer a próxima carreira de ponto baixo ainda com o mesmo fio, tá? Então, eu não vou fazer troca de cor. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer um fechamento invisível aqui, tá? Ó, tira a agulha. Aqui tá a primeira cabeça do ponto que dá pra ver, ó, porque aqui foi o ponto, o falso ponto alto que a gente fez. Aqui foi o primeiro ponto alto. Coloca a agulha de dentro pra fora aqui na cabeça do primeiro ponto alto. Pega essa laçada aqui, ó, e joga lá atrás. Ajeita o fio, ó, tá vendo? Fizemos o fechamento. Vem aqui no mesmo lugarzinho que a gente passou a laçada lá pra trás, coloca a agulha aqui, pega o fio aqui, ó, traz pra frente. Pega a laçada que a gente jogou lá atrás, volta com ela pra agulha. Ó, ficou com as duas laçadas aqui na agulha. Vai laçar e vai fechar. Então, a gente fez o primeiro ponto baixo aqui e fez o fechamento invisível. Agora, a gente vai fazer como? A gente vai intercalar entre um ponto sozinho e um aumento, tá? Então, essa carreira aqui é a única que a gente vai fazer isso. Então, é um ponto sozinho e no próximo, dois pontos juntos, né? Que é um aumento. E aí, a gente vai fazer até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, ó, bem certinho quando acabou o fio, ó. Vou colocar aqui no último ponto um aumento. Porque o primeiro aqui foi um ponto sozinho. E aí, aqui no caso, a gente cortaria o fio. Aqui, como o meu fio acabou, vou passar ele todo pra frente, ó. Vou fazer a finalização. Troquei minha agulha. Vem aqui na cabecinha do primeiro ponto, ó. Coloco a agulha de dentro pra fora. Agora, vou pegar esse fio aqui e vou jogar lá pra trás. Ó, ajusto. Vou virar aqui, ó. Aqui por dentro eu vou pegar na alcinha de trás do ponto. E vou sair com a agulha aqui, ó, no centro da cabecinha do último ponto. E puxo o fio. Fiz aquela finalização simples, porém, perfeita. E aí, aqui, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai esconder... Esse fio por alguns pontos. Então, você vem andando com ele aqui, ó. Vai passando por alguns pontos... Pra esconder. Eu, geralmente, não passo por vários pontos e não preciso fazer mais nada, né? Que ele já fica. Chegou aqui, ó. Você dá um nó. Que é pra ele não correr. Ó, ele não vai correr entre os pontos. E corta. Então, de agora em diante, não tem mais aumento, não tem mais nada. A gente vai fazer exatamente o mesmo número de pontos até chegar no tamanho que a gente quer. Então, a gente vai fazer agora sempre uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo. Sem aumentos, mais, sem nada. A gente vai seguir sempre. Eu vou mostrar aqui, mais uma vez, o ponto alto, né? O falso ponto alto. E agora, assim, sempre na carreira de ponto baixo, a gente vai colocar o ponto alto. E o ponto alto sempre pegando na alcinha de trás. Que é pra fazer esse detalhe aqui, ó. Desse alto relevo aqui do ponto. Então, eu apoiei o fio aqui na minha mão. Vou pegar qualquer ponto, sempre pegando alcinha de trás aqui da cabeça do ponto e alcinha de trás do ponto, tá? Então, ó, é essa parte aqui do ponto e essa parte aqui de trás, ó. Que é pra quê? Pra não ficar buracos, né? Entre os pontos. Apoiei aqui o fio. Vou trazer ele aqui pra frente. Dou uma esticadinha, ó. A altura de um ponto alto. Seguro com o meu polegar. Vou girar pro meu lado direito. Segurando com o polegar aqui o fio pra ele não escapar. Laço o fio. Passo aqui, ó. Na primeira. Estico. Laço. E passo na segunda. Ó. Então, esse daqui é o falso ponto alto. Agora, não tem aumentos, não tem nada. É ponto sobre ponto. Então, eu já vou escondendo aqui, ó. A tirinha do ponto, né? Sobrou aqui. Laço o fio. Pego a parte de trás. Aqui, ó. Da alcinha do ponto. E a parte de trás aqui do ponto. E vou fazer pontos altos normais, tá? Ó. E aí, vai ficando esse alto relevo aqui. Ó. Vai ficando dessa forma. Aí, aqui, eu tô fazendo a minha peça. O fio afinou, ó. E aí, tem uma emenda no meio do fio. Aí, o que que eu vou fazer? Vou cortar essa parte que o fio ficou mais fino. Até igualar a espessura, né? E aí, pra essa peça aqui, eu vou utilizar um nó de marinheiro. Deixa eu desmanchar um aqui. Ó. Que é aquele nó que você cruza. Faz um X de um lado, com um nó básico. Faz o X do outro. Com um nó básico. Puxa os dois. E aí, corta aqui. E aí, a gente vai dar um jeito de esconder esse nó na parte de dentro da peça. Ó. Cheguei aqui no nó. Vou trazer ele de um jeito que ele fique pra trás. Ó. Não ficou aqui. Ele ficou aqui. Então, cheguei aqui no último ponto. Ó, o nó já ficou escondido aqui atrás. Eu vou fazer o fechamento invisível, ó. Passa aqui a cabeça. A sua agulha de dentro pra fora, na cabeça do primeiro ponto. Vai pegar aqui... O fio. Nossa, o nozinho tá atrapalhando um pouco. Vai jogar lá pra trás. O nó ficou meio apertado aqui. Vamos ter que ver se eu faço esse nó maior. Ó. Passei o nó lá atrás. Vamos ver se ele vai parecer muito. O mesmo lugar que eu passei essa laçada lá pra trás, eu coloco a agulha aqui. E laço o fio. Trago pra frente. Pego essa laçada aqui de trás, coloco na agulha de novo. Laço e fecho. E aí, agora, eu vou fazer pra cada ponto alto, um ponto baixo. Tá? Ó. Dessa forma. Aqui nem precisa cortar o fio, porque o fio já acabou. Vai trazer ele todo pra frente e vai fazer aquela finalização simples. Pegar uma agulha mais fininha aqui, ó. Passando na cabecinha do primeiro ponto aqui, ó. Puxa o fio lá pra trás. A finalização, troca de cor, vai ser sempre assim. Você vai finalizar a carreira com essa finalização simples. E depois começa uma cor nova. Bem aqui por trás, ó. Pegando na alcinha de trás do ponto. Saindo com a agulha bem no centro aqui, ó. E vai puxar o fio pra lá. E aí, ficou aquela finalização bem simples, porém, bem perfeita. E aí, vai esconder esse fio aqui por alguns pontos. Vem andando com ele aqui. Eu ando por vários pontos. E aí, já é o suficiente. Vai ficar bem preso. Não tem perigo de soltar quando você anda com ele assim. E aí, no final, você ainda dá um nozinho aqui, ó. Que é pra não correr o risco do fio correr, né? E aí, pode cortar. E aí, agora, a gente vai fazer assim por várias carreiras, né? Eu vou só pegar outro fio aqui e mostrar mais uma vez o falso ponto alto. Ó, apoia o fio aqui no dedo. Vai escolher qualquer ponto. Pegando aqui no centro da cabeça do ponto, a alcinha de trás. E a alcinha de trás do ponto. Que é pra não fazer buraco na peça. Ó, apoiou o fio aqui no dedo. Laça. Traz pra frente. Dá aquela esticada na altura de ponto alto. Segura com o dedo indicador. Gira pro lado direito. Laça o fio. Traz pra frente. Laça e fecha. Esse é o falso ponto alto. Agora, vai apoiando esse fio aqui. E vai fazendo pontos altos em todos os pontos. E aí, a gente vai fazer assim, dessa forma. E aí, a gente vai fazer assim, dessa forma. E aí, a gente vai fazer assim, dessa forma. E o resto de fio que eu tenho não vai dar pra fazer a carreira de ponto baixo. Então, eu vou mostrar aqui como que eu vou fazer a finalização no ponto alto e como vou começar o ponto baixo com outra cor, tá? Então, cortei o fio, trago o fio todo pra frente. A mesma coisa, tá? Aqui é a cabeça do primeiro ponto, o falso ponto alto, tá? A gente vai pegar no primeiro ponto alto mesmo. Coloca a agulha de dentro pra fora, na cabecinha aqui, ó, do primeiro ponto alto. Joga o fio lá pra trás. E aí, aqui, ó, você vai ajustar, ó. Vai voltar com ele aqui, ó. Pegou aqui atrás do ponto, ponto alto também tem essa laçadinha aqui, até sair no centro da cabeça do ponto e vai jogar o fio lá pra dentro, ó. Ele vai ficar aquele acabamento aqui do lado de fora. E aí, a mesma coisa. Vai esconder o fio aqui por dentro, por alguns pontos. Dá um nozinho. E corta. Agora, eu vou começar com outra cor aqui. Vou fazer a carreira de ponto baixo. O ponto baixo, ele não tem esse alto relevo. Então, eu pego aqui no ponto inteiro. Vou apoiar o fio aqui. Vou pegar em qualquer ponto, ó. Passando por baixo da cabeça do ponto, pegando as duas tirinhas. E aí, laço o fio aqui e trago pra frente. Já estico um pouquinho o fio, já laço o fio aqui e fecho. Fiz o primeiro ponto baixo. Vou apoiar o fio aqui pra já ir fazendo o acabamento. E continuo fazendo agora o ponto baixo, pegando em cima de cada ponto alto que eu fiz na carreira anterior, ó. E aí, quando chegar aqui no final, vou fazer aquela mesma finalização que eu já mostrei aqui nas outras carreiras de ponto baixo. E vou começar com ponto alto. Então, é só você ter esse cuidado que toda vez que você for fazer o ponto alto na carreira de ponto baixo, você pega na alcinha de trás do ponto pra ficar esse alto relevo. E quando é a carreira de ponto baixo, você não precisa fazer isso. E aí, você pode fazer bem colorido mesmo. Porque a ideia é que você use os restinhos de fios que você tem, né, pra ele ficar diferente. E você ainda tem uma peça mais exclusiva. Terminei aqui a altura que eu quero fazer. Eu fiz aqui, contando carreira de ponto alto e ponto baixo juntas, eu fiz nove carreiras, tá? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Contando ponto alto e ponto baixo, tá? E aí, aqui, ó, eu usei mesmo os restinhos de fio. Então, dá pra ver que, ó, teve carreira que eu fiz duas cores na mesma carreira. Teve, ó, carreira de ponto alto uma cor, ponto baixo de outra cor. Então, eu mesclei bastante, fiz ele bem, bem colorido mesmo. E aí, agora, vou medir o tamanho aqui pra vocês. Pra te falar o comprimento exato. Porque as minhas nove carreiras vão dar um tamanho, dependendo da espessura do fio que você usa, pode dar outro tamanho aí na suma. Então, tem aproximadamente, ó, contando até o fundo, trinta e quatro centímetros, tá? Trinta e cinco centímetros, mais ou menos. E aí, agora, a gente já vai começar a fazer a parte de cima, tá? Como que você vai fazer essa parte? Essa parte é o seguinte, vou pegar aqui o fio que eu vou usar. E aí, a gente vai fazer o seguinte, você vai determinar qual vai ser a parte da frente do seu puxa-saco. Então, ó, dá uma olhadinha, vê qual a parte que você mais gostou. Ah, eu acho que essa parte aqui tá a parte mais bonita. Então, você define que essa aqui vai ser a parte da frente do seu puxa-saco e esta aqui é a parte de trás. E aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer metade do puxa-saco, ó, vamos dividir ele no meio aqui. Essa parte da frente aqui, ó, de pontos baixos e a parte de trás de pontos altos, tá? É isso que a gente vai fazer. Por quê? A gente vai começar a crescer um pouco mais a parte de trás, que a gente vai fazer onde vai ficar pendurado na parede, né? Então, eu vou começar aqui por uma lateral qualquer. Então, lembrando, aqui é a parte da frente. Então, eu vou fazer essa parte da frente de pontos baixos e a parte de trás de ponto alto. Então, vou começar normal aqui, ó, como eu começo com ponto baixo. Ó. Vocês percebem que eu também mesclei tipo de fios, tá? Então, ó, aqui, por exemplo, eu vou usar um fio que ele tem um algodão com elastano, ó, que é esse fio bege aqui que eu tô usando. E aqui eu usei um fio de lycra, ó, esse rosa aqui é um fio bem de lycra. Então, tá bem misturado os fios aqui também. Como eu já falei aqui várias vezes, a ideia é você aproveitar os restinhos de fios que você tem, né? Então, a gente vai fazer essa parte da frente aqui toda de ponto baixo. Não sei se o cachorro tá aparecendo, mas o cachorro da vizinha resolveu latir agora. Mas eu falei, nossa, o Pedro dormiu. É o único momento que eu tenho pra gravar. O Hector saiu com o pai, então tem que aproveitar. Vocês me perdoem se aparecer um cachorro latindo aí no fundo do vídeo. Faz parte, tá? Eu não queria deixar de fazer essa aula pra vocês. E se eu ficar esperando o melhor momento, tá difícil. Então, pode ser que apareça um latidinho, um resmuguinho de criança, faz parte. Ó, fiz aqui tudo de pontos baixos, ó. E agora eu vou fazer a parte de trás de pontos altos, tá? Então, viro aqui, vou fazer a curvinha de ponto baixo. E aí, aqui, ó, eu já vou fazer de ponto alto, ó. Automaticamente, tá? Você saiu do ponto baixo, ó. Saiu do ponto baixo, você já migra no ponto alto. Não tem problema nenhum. Não precisa fazer... É... Não precisa fazer nada. Você vai sair de um ponto e vai migrar pro outro. Então, essa daqui, você já determinou que vai ser a parte de trás. Porque a parte de trás tem pontos altos. A ideia é que ela fique mais alta que a parte da frente. Por isso que a gente tá fazendo assim. Já tá chegando aqui na curvinha. A curvinha a gente vai fazer de ponto baixo. Então, ó, já sai do ponto alto pro ponto baixo. E aqui eu vou fazer a finalização. E agora, vamos à última carreira, né? Assim, nesse mesmo esquema que a gente fez essa. Com uma diferença. A gente vai fazer umas diminuições aqui na parte da frente. Por quê? A ideia é dar uma fechadinha aqui nessa parte da frente, tá? Mas é super pouquinho. E aí, a minha dica é a seguinte. Pra essa carreira, prefira fio 100% algodão. Ou fio que não tenha elasticidade nenhuma. Por quê? Você vai usar essas últimas carreiras agora pra pendurar. Então, a ideia é que não tenha elasticidade, tá bom? Esse fio seja bem seco, bem de algodão mesmo. Então, mesmo esquema. Vou começar aqui pelo cantinho. Fazendo pontos baixos. E aí, aqui, ó. Eu vou olhar bem no centro. Ó, centro mais ou menos aqui. E vou começar a fazer as diminuições, tá? Então, vou fazer uma. Um, dois, e três, tá? Ó, fiz três diminuições aqui. E vou continuar fazendo agora ponto baixo. Um ponto baixo. Pra que essas diminuições? Só pra fechar de leve aqui, tá? É só pra dar uma fechadinha. Continuando aqui. Quando chegar no ponto alto, o que que a gente vai fazer? Pontos altos. Então, você vai fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. E quando chegar no ponto alto, você vai fazer ponto alto. Deixe que fazer ponto alto, você vai fazer ponto alto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora essa carreira é o seguinte, a gente vai fazer pontos baixos, intervalos de correntinha e vamos pular um ponto. Então, vem aqui na frente, ó, coloco ponto baixo normal. E aí, vou fazer, ó, uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto, coloco outro ponto baixo. Aqui vai ser o lugar onde a gente vai passar a fitinha pra amarrar, tá? Então, ó, uma, duas, três, pulo um ponto, coloco um ponto baixo. Uma, duas, três, pulo um ponto e coloco um ponto baixo. Ó, vai ficar dessa forma. Ó, dois, três, pulo um ponto. Ó, dois, três, pulo um ponto. E aí, aqui, ó, chegou no final, se acontecer que nem aconteceu aqui comigo, ó, ficou faltando um ponto, né? No caso, eu ia fazer três correntinhas, né? Ia pular um ponto e aí vai ficar um do lado do outro, não tem problema, tá? Aqui você vai fazer a finalização, faz mais três correntinhas. A gente corta o fio. E aqui você vai passar aqui, ó, por baixo desse ponto baixo. O fio vai voltar por aqui, ó. Joga ele lá pra trás. E aí, ele vai encontrar com outro fio aqui, ó. E aí, aqui, a gente vai dar um nozinho pra não se soltar. E aí, você pode esconder entre os pontos e depois cortar ou colocar um pinguinho de cola. Então, a gente ficou, ó. Agora, você sabe que aqui é a parte da frente e a parte mais alta, ó, é a parte de trás. E aí, tá quase pronto. Agora, é só a gente passar um fio pra poder fechar, né? Deixa eu escolher uma cor bem contrastante com essa cor que tá aqui. Deixa eu pegar esse roxo que tá aqui. E aí, você discrimina que aqui é a parte da frente, ó, do meio. E aí, vai fazendo o zigue-zague aqui, sim, ó, com o fio. Um por dentro, um por fora. Por dentro, um por fora. Até chegar aqui, ó, no mesmo lugar. E aqui, ó, você vai puxar e vai amarrar. E aqui, você vai usar pra pendurar na parede. Ó. Vou passar meus fios pra cá. Ó, e tá pronto o nosso puxa-saco. Esse daqui, ó, tá fofinho, tá meio molinho assim, porque tá sem nada dentro. E aí, também, eu usei muito fio que tem bastante elasticidade e usei muito fio de lycra. Então, ele tá bem mole. Mas, quando você colocar os saquinhos dentro, ele vai ficar mais durinho. Esse aqui, eu usei mais fios de algodão. Então, ele ficou mais firme. E aqui, ele tá cheio de saco, ó. Então, ele fica bem, um rolinho bem, bem firminho. Ó, aqui eu amarrei. E eu uso pra pendurar na parede essa parte aqui, ó. Então, esse foi o nosso puxa-saco. Não deixe de dar o like e fazer o seu me marcar nas redes sociais.